Olá, vamos agora falar de ombros, não sei se é o melhor termo, porque na verdade o ombro é um complexo, envolve vários músculos, mas normalmente quando a gente fala ombro no espaço de treinamento, a gente está se referindo principalmente ao deltóide, ao manguito rotador e alguns outros músculos. Mas toda vez que eu trabalho exercícios, por exemplo, a peitoral e costas, é inevitável o trabalho dos deltóides, ou quando eu vou trabalhar o deltóide, vá por muitas vezes, você também trabalhará a peitoral ou costa. Essas coisas, a maior parte de vocês certamente já sabem disso. Então vamos começar com esse exercício aqui, como habitual eu coloco um exercício para servir de exemplo, mas depois a gente dá uma dissecada cinesiológica do exercício. Então começando com esse aqui, que é um exercício bem conhecido, chamado de desenvolvimento, movimento, ele pode ser feito assim, traz, trazendo a barra atrás da nuca ou à frente, o movimento é daqui para cima, começa aqui e subo, e aí a gente vai ver algumas articulações agindo, dinamicamente o cotovelo, dinamicamente ombro e certamente a cintura escapular, que fica invisível, fica menos fácil de enxergar, mas que você vai, a gente tem movimento da escápula aqui, e obviamente os músculos que agem sobre a escápula. Então aqui está inclusive apresentado para a gente no livro da Cláudia e do Rony, e quais são as principais articulações nesse exercício em particular? Ombro, cintura escapular e cotovelo. Vamos lá, no ombro, os principais músculos que participam são os que fazem a abdução, participam da abdução, deltoide, principalmente a parte acromial e o supraespinal. E os outros, o deltoide, a parte clavicular, e o deltoide, a parte posterior, também participam mais nesse movimento, mais como auxiliares, sinergistas, então depende um pouco da posição. E até o bíceps, cabeça longa, participa alguma coisa, porque o bíceps, quando faz trabalho de ombro, com alguma frequência ele participa, porque ele tem origem na região escapular. E a gente vai falar dele mais pra frente. Na cintura escapular temos os rotadores superiores, o trapézio, quem faz rotação superior, no caso, o trapézio é um músculo bastante grande, né? No formato de trapézio, daí o nome, e ele tem lá em cima, logo no início, as fibras descendentes, que é chamado também de trapézio superior, mas a parte mais alta é chamada de descendente. Pode gerar, às vezes, uma confusão, porque as fibras são descendentes, então a parte descendente fica na parte mais alta do trapézio. A parte ascendente, aqui dividido só em duas, também participa, mas aí é aquela história de se tem motor primário, o mesmo músculo pode ser motor primário, ele pode ser sinergista, e dependendo do tamanho do músculo, às vezes até antagonista, como eu já falei em outra aula aí pra trás. E temos o cerrátio anterior, também participa na cintura escapular, também já falamos do cerrátio. E no cotovelo, principalmente o tríceps braquial, mas outros músculos que fazem também a extensão do punho, né? Do radial, do capo, tá? Eles também têm origem ali no finalzinho do úmero, e, portanto, eles também participam da extensão do cotovelo. Então, esses são os principais músculos no desenvolvimento, que é aquele exercício que a gente citou ali atrás. Deltóide, a gente já falou dele, mas acho que no primeiro vídeo, então a gente já falou uma origem, inserção, eu vou deixar aqui escrito, né? Eu só não vou repetir, porque quem está acompanhando já me ouviu, mas basta dar um pause aí pra você ler de novo sobre origem, inserção, as ações. E lembrando, no primeiro vídeo dessa série que eu faço uma introdução, o deltóide pode ter função até mesmo de adução um dos feixes dele. Então, está lá no primeiro vídeo do segmento superior. O supraespinal, ou espinhal, que ele fica exatamente aqui em cima, portanto, a localização dele é muito clara na participação. O supraespinal, origem, fossa supraespinal, ou espinhal, da escápula, inserção na faceta superior do tubérculo maior do úmero. Então, origem aqui na fossa supraespinal, inserção na parte mais alta aqui do úmero, e por isso, quando ele contrai, ele vai trazer, ele vai rodar, porque isso aqui é uma esfera, vai rodar essa esfera e o braço vai subir. Então, puxa o braço pra cima. Função dele, principal, abdução do ombro. Isso aqui é só uma figura que está aí na internet, é só porque é uma figura legal de mostrar que o ombro, ele tem muitos ligamentos, são ligamentos fortes, e são ligamentos fundamentais pra manter a estabilidade do ombro. Então, o ombro, ele é muito dependente dos músculos, e músculo, eu sempre estou falando de músculo e o tendão do próprio músculo, que é praticamente a mesma coisa, o músculo e o tendão formam uma unidade, e os ligamentos, porque como essa articulação é uma articulação em esfera, ela está basicamente apoiada aqui na cavidade glenoide, então precisa dessas estruturas pra sustentar. Então, veja o tanto de ligamentos que nós temos nessa região, então é só por causa disso. E também tem várias, se não está mostrado aqui, várias bursas ou bolsas, que ajudam a diminuir o impacto, porque o ombro também é uma articulação que permite fazer muitos movimentos em diferentes planos e eixos, então precisa de um sistema de proteção. Bom, em relação ao movimento, aquele livro, eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas aquele livro, o Manual de Musculação, é alguma coisa do movimento lá, eu esqueci, mas está aí nos vídeos anteriores, ou talvez aqui pra frente apareça ele de novo, mas é do, um livro do francês de Lavier, acho que é Guia do Movimento, ele vai falar alguma coisinha aqui sobre esse exercício. Então, esse exercício, o desenvolvimento, solicita deltóide, sobretudo as partes acromial e espinal, assim como o trapézio, por causa da elevada rotação superior da escápula, o tríceps braquial, por causa da extensão do cotovelo, o serrate anterior, o serrate tem algumas funções, eu vou mostrar mais à frente, mas é um músculo grande, às vezes ele age como motor, como motor primário, às vezes como motor primário, ou como motor que ajuda no movimento, mas às vezes como sinergista. E aí ele fala que trabalha de um pouco menos, trabalha também, mas um pouco menos, rhomboide, o infraespinal, redondo menor, supraespinal, são músculos que participam do desenvolvimento. mas os principais realmente são esses, que aparecem antes desse ponto aqui. O desenvolvimento pode ser feito pela frente, há uma discussão sobre o desenvolvimento, que quando se faz com a barra atrás, aumentaria a chance de lesão. Bom, quando você faz com a barra atrás, você de fato coloca a articulação do ombro mais, sob um estresse maior, porque está mais rotacionado, você tem o perigo da barra bater na parte mais alta da coluna, no pescoço, na coluna, ou seja, nos processos vertebrais, e obviamente você pode causar um problema sério. E no ombro você tem um tensionamento maior, em alguns ligamentos, então há essa fala recorrente de que aumenta a chance de lesão. Bom, artigo mesmo, trabalho científico me mostrando que há lesão, a gente praticamente, eu não encontro, quem encontrar, estiver assistindo, me manda, se você encontrar algum artigo que fala que fazer o desenvolvimento atrás causa lesão, não risco de lesão, que é outra coisa, mas que causa lesão, pode me mandar por gentileza, que eu vou agradecer, porque até hoje eu não encontrei. Mas tem sim essa prudência, que é um tensionamento maior em alguns ligamentos do ombro, há esse risco da barra, porque a barra atrás você perde a noção visual, e você pode se machucar, mas trabalho científico mesmo, garantindo isso, eu desconheço, então não é exatamente proibido, depende, por exemplo, a pessoa que tem uma boa amplitude de movimento no ombro, e tem uma boa coordenação, dá para trabalhar, mas a frente, fazendo a frente, você tem o contato visual da barra, você está enxergando, e você tem um menor tensionamento em alguns ligamentos, fala-se muito no ligamento umeral, que seria muito tensionado, mas enfim, uma coisa é falar de risco, prudência, um risco aparente, então você quando vê um risco, e esse risco é aparente, ainda que você não tenha certeza, você trabalha obviamente com a prudência, já que diante da incerteza, é melhor não arriscar, principalmente quando não há necessidade. Então você pode, dependendo da pessoa, evitar completamente, e dependendo da pessoa, assim dá para fazer, sem problema. E, então à frente você teria, um menor tensionamento, nesses ligamentos, e essa vantagem do contato visual. Mas você também joga um pouco da responsabilidade do trabalho, mais para frente, como a gente está vendo aqui, a parte mais alta do peitoral, participa, que também é um exercício, para você recrutar mais fibras da parte clavicular do peitoral, como ele está sugerindo aqui. Isso de fato acontece. Então ele vai dizer que esse exercício, já falou, né, a parte clavicular e acromial deltóide, a parte clavicular do peitoral, porque ele está falando só do a frente aqui. Porque quando você faz atrás, de fato, o peitoral, praticamente não trabalha, por causa da posição do ombro, vai trabalhar, se trabalhar muito pouco. No mais, é basicamente a mesma coisa, do desenvolvimento clássico, que é esse, trazendo nas costas. Outra coisa que pode acontecer, que você pode tomar decisão, é sobre a posição da mão. Se eu vou fazer uma pegada mais próxima, ou mais afastada. E aí, isso muda principalmente, a participação do tríceps. Veja, embora neste exemplo aqui, a distância não está tão diferente, ele deu uma distância pequenininha, mas a gente pode imaginar o seguinte, uma pegada bem fechada aqui, as mãos bem aqui, e outra bem aberta. Se eu fizer isso, o que a gente vai identificar? Uma pegada fechada, você vai começar com o cotovelo bem flexionado. Portanto, do início ao final do movimento, o tríceps tem que trabalhar bastante, para fazer toda a extensão do cotovelo. Já aqui, se você faz uma pegada bem aberta, você já, já começa com, com o cotovelo, pouco flexionado, e portanto, o trabalho do tríceps, já não é, um trabalho, tão importante, ele vai trabalhar em uma amplitude menor. Então, uma forma de fazer o tríceps trabalhar mais, é uma pegada mais fechada. Se você quer que o tríceps trabalhe menos, e se o tríceps trabalhar menos, você vai jogar a responsabilidade do peso que está aqui, principalmente para o deltóide, e a parte mais alta dos músculos. Então, se eu quero fazer o tríceps trabalhar mais, dar um pouco mais de prioridade, eu faço uma pegada mais próxima. Uma lógica parecida com aquela lá do supino. Fazer em pé ou fazer sentado esse exercício? Essa é uma outra discussão também. Fazer em pé ou sentado, o que seria mais prudente? Segundo os autores do livro aqui, eles vão dizer, de acordo com os estudos, esses dois estudos são estudos clássicos, na verdade, são três, mas eu conheço dois, porque eu acho que é esse e esse, e ele fala que nesses estudos, a compressão dos discos intervertebrais na coluna lombar foi maior na posição sentada do que na posição em pé. Então, esses artigos aqui são frequentemente citados para afirmar que a compressão nos discos intervertebrais é maior quando você está na posição sentada. E isso aconteceria por causa disso aqui. Porque sentado você tem uma retroversão pélvica, e isso faz com que a coluna lombar, ela fique, ela diminua a curvatura fisiológica dela, então ela fica mais retificada. Então, essa retificação da coluna lombar diminui a proteção da lombar, porque a curvatura fisiológica é importante para diminuir o estresse. Mas, às vezes, eles estão dizendo aqui que esses artigos falam que a posição sentada, que na posição sentada, a compressão dos discos é maior. Uma coisa importante nesses artigos, eles fizeram análise exatamente colocando o sensor de força ali na região dos discos, por isso que esses artigos são muito citados. Não é uma estimativa biomecânica, mas uma medida direta. Só que tem um detalhe aqui, eu vou mostrar antes de ler aqui, eu vou mostrar para vocês. Os dois artigos estão aqui citados nesse outro livro, que é um livro muito legal também. Maria Cláudia Vanícola e Sérgio Guida. Eles citam aqui, vamos ver, aqui eu tenho o artigo do Nachinson e do Ilk. Aqui eu tenho a posição em pé e uma posição sentada. O primeiro artigo aqui do Nachinson, de fato, ele mostrou que a posição sentada tem um estresse na coluna lombar maior, mas o segundo aqui, ele não mostrou isso. Aqui a posição sentada e a posição em pé, o nível de estresse foi parecido. O que pode diferir aqui é que, obviamente, eu posso sentar preservando a minha coluna, a curvatura da coluna lombar, ou tentando preservar, ou sentar de uma forma mais relaxada, ou mais... menos consciente, deixar o corpo sem esse tensionamento aqui atrás da lombar, e isso poderia diminuir a curvatura. Então, isso pode ter impactado, mas se a pessoa mantiver uma postura legalzinha, aparentemente, olha, não tem diferença, pelo menos nesse artigo não mostrou diferença. Além disso, se você joga o corpo um pouquinho para trás, na posição sentada, um pouquinho para trás, como está mostrando aqui, aí o estresse já é bem menor do que em pé. Então, fazer em pé ou fazer sentado depende de como você vai estar sentado. Se você estiver sentado de uma forma imprudente, deixando a coluna lombar muito reta, é melhor fazer em pé. Mas também fazer em pé e não preservar a coluna lombar também não ajuda muito. Então, eu acho que a pergunta mais importante seria, ou pelo menos a preocupação mais importante é em relação à lombar. Independente de ser em pé ou sentado, de você se cuidar de fazer o exercício, fazendo com que a curvatura lombar esteja ali preservada, mantendo a curvatura lombar, não o alinhamento, a curvatura fisiológica da lombar, que com isso você diminui o estresse. Jogar o corpo um pouquinho para trás ajuda, se você tiver um banco que permite isso, mas se você jogar um pouquinho para trás, você vai dar ênfase fazendo desenvolvimento mais na região frontal. Então, a diferença não é tão grande assim, apesar aqui da preocupação dos autores, de que na compressão dos discos seria maior, lendo aqui dá a impressão que é muito maior. Já vendo os artigos aqui, os dados do artigo, a gente já não tem essa certeza toda. Aqui é só para mostrar que foi bem parecido. Então, nesse caso, a posição em pé é mais adequada desde que o indivíduo mantenha as curvaturas fisiológicas. Então, eu acho que é isso aqui que é importante, é manter as curvaturas fisiológicas, independente de ser em pé ou sentado. Aí você tem que avaliar onde a pessoa faz melhor preservando a curvatura fisiológica da lombar, se é em pé ou se é sentado. Isso que eu acho que é mais importante. Então, essa que é a ideia. Se você for fazer, seja sentado ou seja em pé, é tentar preservar isso aqui, ficar bem. É muito comum, quando a gente senta, você, em qualquer curso, inclusive na educação física, as pessoas dão um pouquinho, estão todas entregues assim, ou pior do que isso aqui, né? Toda relaxada e toda, com movimento com o corpo completamente entregue, sem manter esse alinhamento. Desde quando eu estou alinhado assim, ó, eu tenho um alinhamento dos discos. Então, os discos, eles ficam mais alinhados em relação ao núcleo de proteção que nós temos aqui, ó, os discos intervertebrais, então eles ficam bem alinhadinhos, e, portanto, o estresse, você vai ter um estresse mais alinhado, né? Aqui, se você ficar nessa posição, o estresse vai ser mais numa das partes do disco, e isso, você joga mais peso apenas numa da extremidade, e o disco pode não aguentar a mesma coisa se você exagerar, embora aqui nem mostrou um exagero tão grande, mas, normalmente, mais exagerado do que isso, tá? Então, a ideia é preservar a lombar. Pode-se fazer o desenvolvimento com o halter. Uma coisa boa de fazer com o halter é o seguinte, quando você está com a barra, eu tentei simular aqui, ó, veja que se eu estivesse com uma barra, essa barra não tem como passar pelo pescoço da pessoa, tem que estar atrás. E para a barra estar atrás, eu jogo o meu pescoço para frente. E se eu jogo o meu pescoço para frente, o ombro tem que fazer uma rotação externa maior com o peso. Então, o problema da barra é exatamente essa questão física da barra aqui, que eu tenho que ajustar o pescoço e o tronco, projetando a frente para a barra poder se deslocar. Com o halter, isso não tem essa necessidade. Então, eu consigo fazer um trabalho com o halter, com ele nessa posição aqui, ó, como se a barra estivesse passando pelo pescoço. Então, eu estou neste alinhamento. Então, é uma estratégia interessante. Em vez de usar barra, não que seja proibido usar barra, mas só que o halter tem essa vantagem de você fazer um movimento sem tensionar demais os ligamentos do ombro. É uma ideia interessante. Então, você pode fazer o movimento mais frontal, mas se fizer mais frontal, a mesma lógica lá da barra. Pode fazer um pouco mais atrás, aí você tira um pouco a responsabilidade da parte mais alta do peitoral. Tem gente que faz uma rotação aqui, mas faz pouco sentido, porque normalmente essa rotação é no cotovelo, não no ombro. Então, não vejo muita lógica disso, a não ser que seja questão de conforto, né? Até porque um dos músculos aqui, o bíceps, está na região escapular, então, talvez essa rotação pode diminuir esse tensionamento do bíceps. Mas, como forma de trabalhar mais os músculos aqui em cima, não acredito. Então, eu estou fazendo vídeos agora um pouco mais curtos. Então, vocês vão ter mais vídeos, mas eles são mais curtos, porque tenho percebido que a tolerância com vídeos grandes é baixa. Então, vou fazer vídeos um pouco menores. Propaganda aqui do nosso livro de novo, como sempre. O livro está gratuito. Pode acessar o site que está lá, ou pelo QR Code aqui. Ou esse QR Code que está maior ainda. É só fazer o print da tela. E lembrando de novo que estamos com o blog ativo. No momento que eu estou gravando, que eu sempre esqueço de falar, a data hoje, 14 do 10 de 2020. O vídeo anterior, também, o último surpeitoral, foi gravado há pouco. 14 do 10 de 2020. E hoje, nós temos dois postes lá, mas, em breve, pelo menos uma vez por semana, a gente vai colocar novas postagens, com um monte de gente bacana, muito competente, ajudando na construção desse conteúdo. Então, até daqui a pouco.